Foda-se a insônia, pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, minha lombra Foda-se a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Seu corra toda de mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do... Salve, salve galerinha do Serviço Alternativo Começando mais um videozinho aqui pra vocês Palco do momento Porto União, Santa Catarina Pertinho de casa aqui, todo lodinho de casa Daqui até uma hora ali é umas... é uma horinha mais ou menos É pertinho Tô aqui descarregando, galera E... Eu tô de olho nos espelhos aí Tô vendo ali, o pessoal tá abrindo o cider aí pra mim descarre... Tô pra descarregar e tal Enquanto vão descarregando Né, aqui a gente não desce do caminhão Por questão de segurança Também agora por causa do corona Ah... Eu vou aproveitar aí e gravar um videozinho Do... Mica Responde Que ficou pra trás Ficou faltando uma folha ainda De perguntas Que ficou pra trás Aí eu acabei indo gravando outros vídeos Postando outros vídeos E essas perguntas ficaram pra trás E o pessoal que fez essas perguntas Tem mandado mensagem aí Falando Mica E eu me... né Pedindo Quando sai outro Mica responde É a minha pergunta Enfim Vamos lá Eu só não sei do que lado da folha agora Acho que é esse lado aqui Mas a ordem aqui do... Não quer dizer também Vamos lá então Andrei Vezaro Acho que é esse aí Nossa, a minha letra Quando sai o vídeo no CBTzão Gente, eu tô devendo esse vídeo no CBT pra vocês O CBT tá des... Cada vez que eu chego em casa O CBT tá desmontado Né E... Acaba que não tem como... Como fazer o vídeo O pai tá botando o garfo nele lá e tudo mais Mas... Eu tô vendo que vai sair esse vídeo nesse CBT lá no meio do mato A hora que o pai levar ele pro mato Eu vou ter que ir junto lá Gravar lá no meio do mato Certo vídeo nele, né Mas eu tô devendo Esse vídeo vai sair ainda, hein Cambiando o CBT Tá bom, Andrei? Osmar... Dela... Senta... Santa... Sonta... Meu Deus do céu, Osmar Me perdoe, tá? É que a minha letra é terrível Mostrar os momentos da motorista Não só as gambiarras Tá bom, Osmar? É, temos que mostrar as coisas boas também, né Não só as quebradas e as gambiarras e tudo mais aí Tá bom? Abraço, Osmar Jean Carlos Tigre Queria saber como foi sua primeira viagem sozinha O que você sentiu? Você dormiu? Dormiu? Não dormi, né Porque a ansiedade tava mil Mas... A palavra que descreve a primeira viagem sozinha Eu sentada aqui Que eu olhava aqui pro lado Meu pai não tava sentado aqui do lado Não tava deitado na cama aqui Falava... Palavrão Mas acho que a palavra que descreve é medo Nossa, porque tipo assim Eu andava toda a vida junto com ele Né Então... Beleza Mas aí eu olhar pro lado Eu tô numa BR Sozinha No meio do fervo E eu olhava pro lado Ele não tava ali Nossa Coraçãozinho, velho Tava assim, ó Acelerado a viagem inteira Mas... Eu me sentia capaz Me sentia assim Uma pessoa capaz Eu falo Não, eu sou capaz disso aqui Eu tô dando conta disso aqui Sozinha Sozinha Sem o pai tá do lado Né Vamos pra próxima Paulo Paulo É o nome como tava lá na pergunta Lá no comentário Quantos anos você já tem de estrada no caminhão? Olha Eu costumo dizer assim Não de estrada Estrada mesmo Porque que eu viajo pra longe Assim Faz uns... Cinco, seis anos Seis anos Mas eu costumo dizer que de caminhão mesmo Já acho que já tá passando de onze De onze Já tá passando de dez Aí dez, onze anos Mais ou menos Né Em cima de caminhão Já assim Trabalhando Maguinho da Vitória De Vitória Maguinho de Vitória Se tu pudesse pegar uma colega de estrada na porrada Quem seria? Ah Olha, eu já senti vontade de pegar vários colegas de estrada na porrada Confesso, cara Não só mulher, mas... Já tive vontade de socar alguns aí Mas assim, não tem ninguém específico assim Que eu quisesse A não ser que eu acho que rolasse algum atrito ali De momento Que eu perdesse a cabeça ali Que eu senti vontade de socar a pessoa na porrada Ai, ai José Ederaldo Garcia Mais detalhes do 113 Branco do Sonho Bom Quando eu pedi as perguntas pra vocês ali nos comentários Eu ainda não tinha Lacoste, né Eu comentei do sonho e tudo mais pra vocês Mas eu ainda não tinha o Lacoste Então, José Ederaldo Então agora Vocês estão vendo nos vídeos aí, né Devagarzinho a gente tá ajeitando Vai deixando do jeito que era no sonho Que que eu ia falar Agora deu branco aqui Cri-cri Mas, enfim Devagarzinho agora Agora o sonho tá realizado Falta pouco Tamo perto já Né Jaque Jaque Jaque, meu amor Eu tenho 30 anos Três décadas no longo Parece que é mais, né Mas tenho 30 anos, Jaque Beijão Valério Dutra Tu pretende se aprimorar na cozinha Ah, Valério Cara, eu acho que nem a NASA consegue me ensinar A ser uma boa cozinheira Eu acho que nem a NASA não consegue um trem desse, não Tá bom Deixa eu dar uma olhadinha nos espelhos Ver como é que tá ali Bom Vamos lá pra próxima Sandra Aparecida Um beijão aí pra você, Sandra Ah, tá de férias Você gosta mais de viajar de dia ou de noite Bom Na época que você fez o comentário ali com a pergunta, né Sandra Era bem quando Aquela vez ali que eu saí da TPL Que eu tava por casa, né Eu havia saído Fiquei por casa Não queria mais viajar E acabou dando certo o negócio do Lacoste, né Olha, Sandra Eu gosto mais de viajar à noite A gente sabe que é mais perigoso e tudo mais Mas não sei porquê Eu sempre gostei mais de andar de noite Claro que Muitos lugares Devido ao perigo de assalto e tudo mais A gente não roda à noite, né Esses lugares que Que são muito perigosos Eu rodo de dia Mas os lugares que eu conheço Que, bom Perigo tem em todo lugar Mas eu digo assim Os lugares que eu já sei Que não é tão perigoso assim Eu, eu, às vezes Eu rodo mais à noite Do que de dia, né Vamos lá pra próxima Então Antônio Mataruna Acho que é isso Se eu não escrevi errado aqui Vocês me corrijam, viu Se eu escrevi o nome de vocês Errado, às vezes, aqui Qual o nome da Mika do 113? Eu acho, Antônio, que teve Num outro vídeo aí Do Mika Responde Que eu falei Se eu não tô enganada Não lembro agora Porque faz tempo, né Que eu postei os Mika Responde ali Que nem eu falei Ficou esse aqui pra trás Essas perguntinhas de vocês aqui Então, Antônio O meu nome mesmo É Tânia Né Mika É o Eu costumo dizer assim Que é o O meu sobrenome Mas é um apelido Desde que eu era criança já, né A Miquinha E ficou a Miquinha Ficou a Miquinha A Miquinha cresceu Ficou a Mika Tá bom, Antônio Mas eu não Eu não gosto Não sei por que Eu não gosto muito do meu nome Eu prefiro Eu prefiro ser chamada Mais como Mika Do que como Como Tânia, né Vamos lá Próxima pergunta Paulo Roberto Paulo, abração aí Vocês sempre moraram em Major Vieira? Sim, Paulo Sempre Fui nascida e criada A vida inteira ali Minha família é toda dali Família do meu pai Família da minha mãe Toda dali Você já teve alguma invenção Como seu pai? Não Ainda não Ainda não E com quantos anos Você conseguiu a carta E? Olha, a carta E Eu nem lembro A carta E mesmo Eu não lembro Quando que foi, cara Quanto tempo Quando que foi Com quantos anos Eu sei que A A C Porque na época Que eu fiz a carteira A gente fazia Provisória Aí quando ia passar Da provisória Pra definitiva Podia alterar A categoria E daí naquela época Quando eu fui Passar da provisória Pra definitiva Eu já alterei Pra C Né Não era D Alterei pra C Aí eu trabalhei Um bom tempo Com a C E bem depois Que eu fui mudar Pra E Mas eu não vou lembrar Agora com quantos anos Paulo Quando fundou o GER Quantos membros tem? Bom Quanto ao GER Grupo Elite Rosa Pra quem não sabe O GER É um agrupamento Aí Que Era uma Para Mulheres motoristas Mulheres De motoristas As cristais E mulheres Que são assim Apaixonadas Por caminhão Né A história do GER É assim Na verdade Não fui eu Que fundei O GER Eu sou a Como a gente fala A 01 lá Mas não fui eu Que fundei Peguei o O trem andando Já né Meio que Caí de paraquedas Lá Eu e a Iva Assumimos A direção Do GER Ali Pra não deixar O grupo se acabar Né Mas não fui eu Que criei Não Foi outra menina Aí O grupo virou Meio que bagunça Tava se acabando Tinha uma galera Massa demais A gente não quis Deixar o grupo Se acabar Então eu e a Iva Acabamos Acabamos assumindo Ali A Iva Pra quem não sabe Ali A Iva E o Juliano Que é o casal Que eu encontrei Tem vídeo com eles Aí no canal Também Do dia que eu Encontrei com eles Ali Os casal Os casal Os casal Casal da mula Lá que roda Cada um Numa mula Tá bom Paulo Mark Nossa Tá amassado O papel Bem na pergunta Do Mark Aqui O que seu pai Disse Quando você Falou Acho que é isso Que seria Caminhoneira Pra rodar Todo o Brasil Bom Mark O meu pai Sempre me deu O apoio Sabe Desde que eu Era criança Eu sempre Andava junto Com ele Ele Tipo assim Ele fez questão De me ensinar A dirigir Que eu tinha Que aprender A dirigir Eu tinha que Aprender a dirigir Qualquer coisa Não era só Carro Não Tanto é Que a minha Irmã A minha irmã Tá com 18 anos Agora Ela fez 18 anos Esses dias Tá fazendo a carteira Mas Antes agora Já dela começar A fazer a carteira Sempre Nós tava Tamo ali Com o pai brigando Fazemos ela Pegar o carro Falando Não Você tem que Aprender a dirigir Né E O pai já deu O trator Pra ela também Um outro trator Que ele tinha lá Que era Direção hidráulica Tudo O trator No caminhão Tipo Ela A minha irmã Ela não quer Ser caminhoneira Mas Eu e o pai Queremos que ela Aprenda a dirigir Porque a gente Numa necessidade E ali Com relação Quando Na verdade Assim Quando meu pai Me colocou No caminhão E falou Você vai ter Que ir sozinha Tipo Então assim Ele É ele Que me pôs Que nem eu brinca É ele que me colocou Hoje ele fala Né Qualquer dia Que eu tiver com ele lá Eu vou gravar com ele lá Pra vocês E ele falando lá Ele fala Ele fala assim Eu me arrependo Tanto De ter feito Você ir Fazer aquela viagem Com aquele caminhão Porque eu não imaginei Que você não ia mais Sair de cima disso Né Qual a opinião dele Sobre você viajar Tão longe Brasil afora Sozinha Com caminhão Mediante Infindáveis Riscos Acho que é essa Bom Ele Não gosta Né Eu acho que assim Não Por causa do perigo Eu sei Que ele fica preocupado É coisa de pai E tudo mais Eu entendo Né Mas ao mesmo tempo Ele Ele me apoia Porque ele sabe Que é uma coisa Que eu gosto É uma coisa Que me faz bem Então ele aceita Porque é pra me ver Bem Mas eu sei Que ele fica Com o coração Na mão Isso eu sei E assim Ele Quer que eu Fique mais perto Tanto é que agora Que eu tô com a coste Eu tô tentando Ficar mais perto Só que aquela Velha questão Né Até você Acho que foi você Que comentou Né Mark Que eu tinha falado E eu continuo Viajando pra longe Mas assim Não nego Pra vocês aqui Eu tenho dívida Do Lacoste Pra pagar Eu tenho praticamente Do Lacoste Inteiro Pra pagar Certo Eu tô devendo A esse caminhão Aqui inteiro Praticamente Né Uma parte No banco Uma parte Pra minha irmã Uma parte Pro pai E assim Um pouquinho Pra cada santo Mas tô Tô devendo Eu tenho o Lacoste Inteiro Pra pagar Tenho seguro Né Porque não dá Pra sair na estrada Hoje aí Sem seguro Por mais que seja Um caminhão Que não é um caminhão Novo Caro Mas tá custando Pra pagar Né gente E Agora tem a questão Dos pneus Que eu vou fazer Um vídeo aí Contando pra vocês Da história Dos pneus Que branqueou Mais meus cabelos Então assim Eu tenho dívida E eu não posso Ficar escolhendo Tá ruim De carga Pra todo setor Pra todo mundo Pra todo lado Então Se eu ficar muito Escolhendo Eu vou começar A ficar parada 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 E os boletos Vão chegar Eu não vou ter Dinheiro pra pagar Então Acabamos que Meio que Na nisse Na necessidade Né Estamos tendo Ainda que Rodar um pouquinho Longe Né Outra pergunta Do Mark A senhora Sua mãe Acompanhou Em vida Essa sua Trajetória Também Ah sim Mark Boa parte Dessa trajetória A minha mãe Acompanhou Em vida Sim Minha mãe A minha mãe Estava presente No início Dessa trajetória Né Ela acompanhou Assim Ela Não queria muito Assim Que eu viajasse Sabe Ela dizia Assim Que até Podia trabalhar Com caminhão Mas tinha que ser Ali pra estar Todo dia Em casa Né Ela não queria Que eu viajasse Ela queria Que eu trabalhasse Com caminhão Mas que ficasse Que todo dia Eu tivesse em casa O desejo Da minha mãe Era esse E um dos desejos Da minha mãe Tanto pra mim Quanto pro meu pai Era a oficina Aquela oficina lá Pode-se dizer Assim Que Era um sonho Que a minha mãe Tinha Né Era Era um sonho Que ela tinha Que meu pai Fizesse um barracão Bem ajeitado Com o piso Tudo bonitinho Pra ele ter As ferramentas dele Porque toda vida Que ele tinha caminhão Ele Ele não tinha Um barracão Nada Gente Eu cansei de ver Meu pai Abaixo de chuva No meio do gramado Lá em casa Deitado debaixo Do caminhão No tempo No sol Na chuva Arrumando o caminhão Ali Porque ele não tinha Um barracão Nada Pra mexer no caminhão Sabe Ele não tinha Onde guardar As ferramentas dele Nada Então aquela oficina Era meio que um sonho Da minha mãe Assim Mas Não deu pra ela Pra ela ter Pra ela ver Esse sonho Né E eu tenho certeza Que quando ela me vê Dentro daquela oficina Do lugar que ela estiver Ela fica Feliz Quando ela vê Que eu tô lá dentro Porque era uma coisa Que ela queria muito Também Né Tá bom Mark Isso aí Então gente Essas eram As últimas perguntas Que tinha ficado Aí do Mika Responde Peço desculpa A galera Que tinha feito Essas perguntas Aqui Por eu ter demorado Pra gravar E responder vocês Que acabou Acabou acontecendo Tanta coisa Nesses últimos dias A compra do Lacoste Arrumando o Lacoste Eu fui fazendo Os outros vídeos E fui deixando Esse aqui Pra ir gravando 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 E gravava outra coisa E foi ficando Então peço desculpa A galera Das perguntas Aí Um abração Que papai do céu Abençoe Todos vocês Aí Tá bom galera Vamos encerrando O vídeo por aqui Eu tô vendo Que o pessoal Tá quase terminando Já de descarregar Aqui Tá bom gente Papai do céu Abençoe a todos Aí Espero que vocês Tenham curtido Mais um vídeo Aí Beijão no coração De vocês Aí Tute bro Tute bro